Hoje eu vou mostrar a vocês como fazer algumas mudas de orquídeas, tá? Sempre ter próximo a você as ferramentas, tesoura, canela, álcool, ou no caso eu vou usar uma acetona que é para fazer a limpeza da tesoura. Então, vamos lá. Com o algodão, você faz, molha, como eu já disse, com qualquer produto que possa fazer uma higienização, uma esterilização da tesoura, para que a própria tesoura não venha trazer, infeccionar as plantas com fungos, bactérias. Então, esterilizou a planta, você vai escolher uma planta que já tenha florido, como essa aqui, ó. Ela está florida, depois que essa planta perder essa floração, essa haste dela aqui não mais vai florir. E aí você pode acelerar a formação de novos brotos, certo? No caso, eu vou pegar essa dendróbio, vocês podem olhar que já tem essas hastes aqui, elas já passaram do tempo, já floresceram e não vão mais brotar. Elas têm vários nutrientes, que é o que fica ajudando o desenvolvimento da planta. Mas aí, para a gente acelerar um pouco o desenvolvimento de novos brotos, eu vou cortar bem aqui no pé dela, certo? E, automaticamente, você tem que colocar canela, que é para também não entrar fungo por esse ferimento, que nós provocamos um ferimento na planta. Então, ter sempre em mãos a canela, coloca aqui um pouquinho, da mesma forma na parte que você cortou. A canela, ela é cicatrizante e evita também que venha aparecer fungos nesse corte. E aí, você pode pegar essa haste e fazer pequenos cortes, fazer três cortes aqui. Colocar a canela. Esse cuidado é muito importante, todas elas. E aí, o seguinte, vocês pegam o musgo, todo mundo sabe, quem cultiva a orquídea, ela é ideal para a gente estar cultivando orquídeas, porque ela retém a umidade. E aí, nesse processo, o correto é isso. Você pegar um pouco de fungo, coloca em um local que esteja bem vazado, que é para acelerar também, para drenar melhor, senão, pode estragar os burgos. E aí, você só faz colocá-los aqui. Sempre umedecendo esse musgo, certo? Sempre umedecendo. E o resultado que vocês vão ter é esse aqui, olha só. Vendo? Vários brotos. Olha aqui, olha. Vários brotos que brotam dessas hastes. Está vendo? E é um processo simples. Com dois meses, você já vê resultado. Olha quantos brotinhos já fizeram aqui. E se você já achar que está no tamanho bom, e que você já pode colocá-la em um local definitivo, você pode fazer, ou leva para um vaso. Eu prefiro pegar troncos, troncos, e colocá-las aqui e amarro. Tá? Coloquei no tronquinho, amarrei, suspendi em um local, pronto. E aí, é só com ela aí, esperar o tempo dela, colocar suas flores. E boa sorte para todos vocês. E aí, é só com ela.